Hoje, não tem como ter um assunto diferente de Taça Libertadores, né? Pelo resultado de ontem, pela partida que o Atlético joga ontem, uma partida muito consistente, uma grande atuação que a gente ainda não tinha visto na temporada, e também pelo sorteio, né? O Atlético acaba se dando muito bem, não só nas oitavas de final, mas no chaveamento, se passar, pega Estudiantes e Fortaleza. Óbvio que a gente não pode ignorar o fator que qualquer jogo de Libertadores acaba sendo muito difícil, mas é aquele ponto, poderia ser mais difícil ainda. Então, acho que o sorteio foi favorável para o Atlético, pensando no mínimo numa semifinal ali, porque depois você tem um nível de enfrentamento maior, quando você olha para baixo e vê que Galo e Palmeiras provavelmente vão fazer a outra quarta de final, né? Se o Atlético conseguir passar do Libertadores, naturalmente vai enfrentar Fortaleza e Estudiantes. Então, torcedor do Atlético, eu não acho que ele está sendo arrogante, acho que o torcedor do Atlético está se empolgado, e acho natural estar empolgado a partir do momento que o time vem melhorando e que as coisas parecem dar certo ali na competição, mas a gente vai falar de um fator que vai fazer o Atlético, naturalmente, ser mais forte nessa Libertadores, que é um tal de Luiz Felipe Scolari. Cara, a gente falou um pouquinho mal da escolha do Filipão quando ele foi contratado para esse cargo de Head Coach, né? Mas a gente tentou entender, e a gente vai separar esse vídeo em dois fatores. Relação escolar e Libertadores, e o momento do time que vem crescendo também, e crescendo a partir da influência do Filipão. Influência, escolar e Libertadores. A gente está falando do único técnico brasileiro nas oitavas de final. Isso é um ponto muito importante para ver como o processo de globalização chega no futebol brasileiro, e como os times brasileiros cada vez menos encontram soluções nos profissionais locais. Então, o Filipão, como um cara experiente, algumas vezes taxado até mesmo de ultrapassado, ele dá um recado, fala, opa, 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 o próprio Filipão falou na entrevista. Eu não sou velho, eu sei um pouquinho desse esporte aqui chamado futebol. E acho muito legal ele ser essa referência. O Atlético, como eu falei, em outros momentos, ele tinha pouca experiência fora de campo, com o Thiago Nunes, com o Valentim, sabe? Mas tinha experiência dentro de campo, com o Lúcio, com o Jonathan, com o Santos, com o Nicão, com o Thiago Heleno. Agora é diferente. É um Atlético muito novo dentro de campo, mas com muita experiência no banco. Se a gente falar do retrospecto do Filipão com o Libertadores, são sete edições de Libertadores disputadas. Cinco semifinais, dois títulos. Filipão só cai nas quartas, em 2001 com o Cruzeiro, e 2019 com o Palmeiras. Sabe? Então, se a gente tem a ambição de passar dessa maldição das oitavas de final, eu acho que a gente tá com o técnico certo, eu acho que o sorteio, ele foi positivo. E quando você fala de um treinador com esse retrospecto numa competição específica, você tá deixando claro o seguinte, esse cara sabe jogar essa competição. E a Libertadores, em vários momentos, mais precisa saber jogar, do que propriamente dito ter um grande time ou um futebol muito bonito, sabe? Porque a Libertadores, ela é um campeonato, ela é uma taça, que tem muitos fatores externos. Torcida é um fator externo, as viagens longas são um fator externo, sabe? A qualidade do gramado é um fator externo. O Atlético comemora por enfrentar o Libertar, pela qualidade do time, acho que o Libertar é um dos times mais acessíveis nesse pote dos primeiros colocados, mas também é um time que vai fazer uma viagem curta, sabe? O Atlético, ele vai fazer um jogo num time que não tem uma torcida tão grande. E eu acho que o Filipão, ele é um cara maduro o suficiente, com uma vivência suficiente, pra fazer algo que o Atlético sofreu muito ao longo da temporada. Ter noção dos detalhes. O Atlético, ele não passa a jogar um grande futebol do dia pra noite. Eu acho que o Atlético, ele manteve ali muita coisa do que vinha sendo feito, o próprio Filipão deixou isso muito claro, mas ele começa a controlar esse tipo de detalhe. E a Libertadores é um campeonato que tem muitos detalhes, e eu acho que por isso, muito do Filipão se sobressair na competição e ser um treinador diferente, sabe? Um treinador que dá pra perceber como nas coletivas vem fazendo bem ao grupo do Atlético, elogiando, brincando, deixando o clima leve. As entrevistas do Filipão são sensacionais, são maravilhosas, ao ponto de você entender como o treinador pode ter uma influência na gestão de equipe, na moral do jogador, sabe? Quantas vezes a gente não falava, cara, o Atlético, ele não consegue ganhar, porque é um Atlético que não tem confiança, bicho. E realmente essa confiança faltou. Mas eu acho que o Filipão, de maneira muito rápida, ele traz o grupo pra si e ele faz com que o grupo se sinta um organismo só, sabe? Um ser só. E a família escolar, como muito se falou em 2002, talvez ela esteja sendo repetida no Atlético. Porque o Atlético, ele tem esse grupo unido, mano. Muita gente inventou muita merda do grupo do Atlético, mas é um grupo jovem, um grupo unido, um grupo que recebe muito bem quem tá chegando, sabe? E é importante você ter esse treinador que se dá bem com os jogadores mais jovens e tudo mais. Sabe o limite, sabe? Tem treinador que não sabe limite, mano. O Filipão sabe o limite do vestiário na própria derrota contra o Fluminense. Ele fala, tô deixando os caras à vontade ali pra eles conversarem. E aquilo, eu acho que em algum momento no futebol brasileiro supervalorizaram muito a posição de treinador. Não é pra ter um pensamento igual ao do Petralho, que é... Porra, treinador não serve pra absolutamente nada. Não. Mas eu acho que supervalorizaram ao ponto de lembrar que os protagonistas do jogo, eles acabam sendo os jogadores, né? E eu acho que o Filipão, ele deixa isso muito claro. Custulo de jogo dele simples, respeitando a característica dos jogadores e dando esse protagonismo realmente a quem merece, sabe? E é importante a gente destacar também dentro de campo, a influência dentro de campo do Filipão. porque eu acho que o Atlético, como eu falei, é um time muito mais maduro e é um time muito mais coerente. Hoje, dentro de campo, o Atlético, ele não tem só uma estratégia, sabe? Hoje, dentro de campo, o Atlético, ele pode jogar de maneira mais... em transição, recupera, acelera. Ele tem essa característica muito pelos pontas que tem, que são muito fortes nessa transição. O Canobio, inclusive, se dá melhor nesse tipo de jogo, sabe? O Cuidio, eu acho que é mais adaptável. Ele também tem uma base posicional muito forte dos tempos de Bragantino, mas o Canobio é esse cara de roubar e acelerar, sabe? Tem volantes de qualidade, volantes em grande quantidade. A consolidação do Gomorra, que o Filipão elogia na coletiva, é muito importante para ser esse cara da proteção, mas você ter um Christian que qualifica esse jogo com a bola também, é muito relevante. Acho que o Christian vem sendo extremamente influente nessa melhora do Atlético, né? Quem está do lado dele, ele vem jogando e vem jogando muito bem. Você tem um crescimento ali desse lado esquerdo como um lado forte, sabe? O Libertar vai ter muito trabalho para marcar esse lado esquerdo do Atlético. Você tem o Abner subindo e participando de gols em sequência, sendo um jogador criativo que a gente sabe que tem a capacidade. Como eu falei, o Christian sabendo aproveitar o espaço, fazendo uma puta leitura ali do que ele pode entregar. O próprio Terence encostando, buscando sempre estar numa zona de finalização. Então, tem o Nico também. A gente não sabe se o Thiago Heleno vai estar à disposição para essas oitavas de final. Não sei se vai estar na melhor condição da forma física, mas o Nico também é um cara que qualifica desde essa saída de bola. Então, é um Atlético jogando de maneira mais posicional, ficando mais com a bola. Muito tempo que a gente não via o Atlético entregar isso, sabe? E um Atlético também jogando de transição. Óbvio que a gente ainda não viu o time em nenhuma decisão com o Felipão. Nenhum mata-mata. Mas eu acho que esses dois jogos, Libertadores, eles dão um entendimento legal de quanto esse time pode entregar. Já que foi um time que precisava ganhar os dois jogos. Ganhou os dois jogos. Foram sete gols feitos e um sofrido. Sete a um, né? Eu não tinha pensado nisso. O Atlético faz dois a zero, Libertar cinco a um no Caracas e sete a um. Então, mostra assim, um senso de urgência. Puta, preciso ganhar, vou lá, vou fazer gol. Sabe, o jogo contra o Caracas empolga muito pela construção ofensiva do Atlético. Como o Atlético chega na frente e consegue não só criar como era antes, né? Era um Atlético que tinha até uma taxa alta de finalização, mas uma taxa baixa de conversão. Eu acho que isso tem muito a ver com a moral dos jogadores que chegam na frente do gol. Eles não ficam inseguros. Eles estão muito pelo contrário. Estão muito seguros com capacidade de finalizar, de marcar gols e tudo mais. E vejo o Atlético, assim, com muita força para chegar nesse mata-mata, cara. Um Atlético evolui, um Atlético sempre teve um time bom. Precisava ter um time bom e boa fase. E acho que essa boa fase, ela está começando a acontecer e muito graças ao Filipão. E a gente está vendo aí um caso de alguns treinadores que têm uma relação muito forte com competições específicas, né? O Nayemiri, que na temporada passada com o Vídea Real ganha a Liga Europa. Nessa temporada, a gente viu um Carlos Antilotti chegando numa final. Um Antilotti que já ganhou com o Milan, já ganhou com o próprio Real Madrid. Então, assim, fé nos vovô. É basicamente isso. Parafraseando o Babi, fé nos vovô. Porque a experiência pode dar um caminho também que é muito legal para ser seguido. Eu acho que o Filipão está tendo a dose certa de experiência. A dose certa até mesmo de uma velhice, podemos brincar assim, com o treinador que já foi visto na cidade, está empolgado, sabe? Visto em supermercado, visto em restaurante. É um cara que está empolgado com o projeto. Acho que nem o Filipão imaginava que um projeto tão inovador ia ser apresentado para ele em tão curto prazo. Então, Filipudo, estamos juntos, é nós. Mas seguimos e torcendo muito para você dessa vida longa no Clube Atlético Paranaense. Forte abraço e libertadores. Estamos chegando. Meu rubro negro. Seremos campeões. Amém. Amém.